Quem você acha que, por exemplo, você contracerou com todos, de Tarcísio Meira, Tony Ramos, Lima Duarte, enfim, todo mundo você... Quem você diria que hoje, não sei se você acompanha as novelas, quem você acha que hoje seria o nosso Tarcísio Meira, quem seria o nosso Lima Duarte, apesar que o Lima está vivão ainda aí e tal, mas quem seriam os atores que podem chegar a esse... Porque eu não sei se hoje existiriam pessoas... Está difícil de ver uma geração comparável a essa. Olha, você me fez uma pergunta muito interessante. Eu gostaria de poder responder, mas é difícil. Difícil, Igor. Então, eu te digo, quem eu iria dispor hoje em dia? Tem um menino que está em tudo que é novela, que ele chora o tempo inteiro, mas é maravilhoso, ele está sempre com aquele olho brilhando da novela das sete, da novela das seis. Ele faz todas, não sei. Não, porque agora é assim, o cara escala para uma novela, para o especial do Globoplay, aí volta não sei para onde. Sim, é verdade. Eles têm um elenco fixo, eu acho que porque podem errar pouco. Entendi. Então, esse menino, ele é bonito, ele faz bem, como é que eu vou dizer? Fabio vai saber. Ele é olho claro, olho escuro. Olho claro. Fábio Assunção, não. Não, o Fábio é um excelente. Ótimo ator, né? Mas ele já está além disso. Já está além, você está falando de um mais novo, né? O mais novo seria esse menino. Qual é a dele? Seria até legal saber quem é esse aí. Vamos ver, Fuzuê, o galã de Fuzuê. Fuzuê. Vem cá, chorar é fácil, você sabia chorar? Sabia chorar, chora muito bem. Eu sou amigo até da mãe dele, da Gisele Prat. Eu choro muito bem. Você faz tudo bem. Porque olha só, você para chorar, você não precisa matar papai e mamãe. Você concentra. Olha, aí é que está. E chora, porque você já desenvolveu uma mecânica dentro de você, que se você, por exemplo, se fizer a mão aqui, você chora. Se fizer aqui, você chora. Isso é uma mecânica e uma sensibilidade que você desenvolve ao longo da carreira. Não, peraí, bicho, isso é difícil. Eu vou botar a mão aqui e chora. Deixa eu ver, pô, bota a mão aqui e chora. Bota aí, Zé. No livro, no livro da Lívia Última, presta atenção. Deixa de ser palhaço aí. No livro da Lívia Última. No livro, atenção. Ensina a gente direito, pô. Você acha que eu vou botar a mão aqui e chora? Não vou te ensinar nada. Compre o livro da Lívia Última, que lá ela faz um comentário sobre isso. É difícil chorar, é difícil chorar. Olha o Nicolas Prats aí, ó. Pô, bonito o menino aí. É bonito. É concentrado. Parece o Bruno Galhaço. É bom ator, não, não parece não. Ah, não parece o Bruno Galhaço? Não, é diferente. Toma. Até parece, pô. Não, não. O olho azul e o Bruno Galhaço. O Bruno Galhaço é um excelente ator. Também. É bom, pô. Eu gosto dele, o moleque é bom, pô. O moleque é bom. Tá aí, você lembrou um cara legal. A esposa dele também, a... E o Banho. E o Banho, Giovanna e o Banho. Mas o Banho faz bem, faz bem essas coisas assim, né? Que vocês estão fazendo. É, ela tá apresentando podcast. Podcast, é. Ela faz. Mas ela... Por que dia eu vou lá, que eu quero ir lá. Eu gosto muito da Lívia. Ela e a Fernanda. Eu gosto dela também. Fernanda Parlem. Olha, atenção, Fernandinha Parlem. Eu quero ir aí, pra gente relembrar o beijo macaco que eu dei em você. Atenção, eu não te dei um beijo, mas eu também quero ir aí. Sem a obrigação de te beijar. Bom, é isso aí. Porque no programa da Fernanda Lima, eu dei o beijo macaco da Fernanda Parlem. Me chamou, ficou toda arrepiada. Ai, o que é isso? E tal, o beijo macaco. Me diz uma coisa. Mas chorar é um outro difícil. Você falou que é fácil. Não, mas eu tô te dizendo. Compre o livro da Livi Uma e lê. Lá ela explica o mecanismo dela. Cada um tem o seu. Então você pode não ter nenhum mecanismo e enfiar dois dedos no olho. Vai chorar. Tem cristal japonês, né? Você seria capaz de chorar ao vivo? Não, malandro. Duvido. Você tá me dando um texto? Não, duvido, cara, sem chorar. Ô, Rabelo, eu duvido chorar. Não, mas pra quê? Ela fala como se fosse fácil. Eu, pra chorar, tenho que pensar que não há tragédia. No dia que eu tomei um chifre. Mas é isso. Eu tomei um chifre na cabeça. Aí eu fico pensando. É lembrar da sensação daquilo. Ah, você sabe chorar, Rabelo? Eu não. Eu sou comediante. Não, você espera eu falar. Tá, eu vou ouvir. Você pode matar sua mãe e chorar, seu filho. Você pode inventar uma história horrorosa e chorar. Ou então, faz que nem eu, que não quero matar ninguém, nem história horrorosa. Então eu acredito no que tá escrito. Foi pra enterra e viu o comandante. E tu consegue pá e tal. Não, aí eu consigo. Embarca e acredita. Você tem que acreditar no que você tá fazendo. Acreditou? Tá dentro do personagem? Pronto. Você vai chorar. Porque eu usava aquele cristal no olho. Sabe aquele negócio no olho? Não, é válido. Você pode usar também. É, usar pra apontar o... Não, é legal também. Tem gente que usa. Eu já usei. Mas não é tão necessário. Você pode concentrar e chorar. Às vezes tá fácil chorar. Basta lembrar do salário, lembrar dos boletos. Tu começa a chorar desesperadamente. Pode ser. Tchau, tchau. 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 O que é isso?